Opa! E aí, pessoal, beleza? Pois é, vocês sabem que eu gosto de música, música boa. Se for sertanejo, então, aí é pra qualquer hora. E hoje, eu vim aqui, porque vocês sabem que eu sou enjoado com esse negócio de música. Eu gosto de gente boa, moda boa, cantoria boa, enfim. Eu vim conhecer um pessoal aí, uma dupla, que estão pra arrebentar. Eles estão aqui, na nossa querida Goiânia. Escolheram nossa cidade, que é o berço do sertanejo, pra tentar uma carreira de sucesso. Então, agora eu vim aqui pra gente bater um papo, eu conhecer eles pessoalmente, porque pela internet eu já conheço, tenho acompanhado aí, principalmente pelas redes sociais, pelos aplicativos aí de vídeo. E aí, a gente veio aqui bater um papo, eu conheci os dois. E chega de papo, né? Vamos chamar aqui, ver se a turma vai bater aqui. Bruno e Dênes. Isso aí. Meu irmão, o meu irmão. Ah, agora é assim. Boa, gente. Firme. Bom, mas a vontade era de dar um abraço. Como é que esse negócio agora, essa... Isso que eu vou achar aqui pra você. Bruno e Dênes. A dupla que já chega com tudo. Só moda boa, os meninos mandam bem. Bruno, começando por você. Conta um pouquinho aí da sua... Quantos anos você tem, sua história de vida, como é que foi esse caminho trilhado até chegar aqui hoje. Eu comecei muito novo, aprendi a tocar violão praticamente com 4 anos de idade. Aí, um pouco mais velho, uns 11 anos, 12, eu já tava tocando em boteco, nos barzinhos, com as duplas da minha cidade, Patos de Minas. Aí, então, com mais ou menos com uns 15 anos eu comecei trabalhando o Gustavo, até. Começou a trabalhar cedo? Comecei a trabalhar cedo. Aí tocava violão lá, depois fiz camarim, enfim, trabalhei uns dois anos lá. Aí depois surgiu esse negócio da dupla. Então, você é de Patos. Patos também é celeiro de talentos musicais. E o Denner é de onde? Eu sou de patrocínio, Minas Gerais. Tô com 26 anos. Eu tô mais velho que ele em todos os sentidos, né? Até na lata também. Tô fora do que isso, meu irmão. Eu sou de patrocínio de 26 anos. E eu também canto muito, desde novinho mesmo. Me mudei para o Paraná, fiquei 6 anos no Paraná. Dos 18 até 3 anos atrás, quando eu sei fazer cópia. Em Goiânia eu iniciei o processo de composição. E veio essa surpresa boa aí que hoje é o Bruno e Denner. E como é que foi? Como é que foi esse encontro aí? Você já se conheceu, mas como é que surgiu essa ideia aí de começarem a cantar juntos e seguir com a dupla? Rapaz, a ideia nem partiu da gente, pra falar a verdade. Nem a gente tinha noção de que ia acontecer. A gente ia... Cada um tinha seu projeto, né? A gente era dois cantores, dois solos, né? Nosso projeto era solo. Igual o Denner tinha falado antes, a gente já tinha composto antes, junto. Já tinha escrito algumas músicas. Mas não... Junto, né? Mas nem tinha ideia. A gente já vinha com aquele plano de fazer... Ser solo, de não sei o quê. Aí teve um... Na verdade, o Bruno não queria... Ele não queria era dividir o dinheiro. É, eu sou mais... Eu sou um monte de vaca, eu. É que atravessa o aracar com um sorrisal na mão. Sai do outro lado e ele tá inteirinho. Nem espuma. Mão afogado, mas não dá pra mão pra dar. Tem muita música de vocês aí que tá estourada aí com a galera. E graças a Deus, de três anos pra cá, em relação à composição, tudo mudou, né? Eu dei uma parada na questão da carreira como cantor e trabalhei nesse lado da composição. Então, assim, não é fácil também. Muita gente acha que é só escrever e alguém vai gravar. Mas o processo de composição, ele é muito complicado. Mas aí, graças a Deus, tem bastante, eu e o Bruno também, nós temos bastante músicas aí de sucesso na boca de vários artistas nacionais. Eu gosto de todas, inclusive, que eu vi aí. É, tem muita coisa. Tira o certo... Vai, vai, faz ela. Tira o certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tira o certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida toda. Esse primeiro projeto é um projeto acústico. O outro projeto é Isso é Bruno e Denner. Então, a gente colocou duas músicas inéditas. Uma composição do Bruno e uma composição minha. E as outras oito faixas são de regravações. Os modão que o povo fala, né? Então, é só voz violão, é pra galera que tá em casa na resenha, tomando uma cachaçinha, fazendo um churrasquinho, queimando um osso, né? Então, é um projeto bem bacana. Basta você me dar o que eu busco lá fora, que eu largo tudo e vou embora, porque se eu saio, a culpa é sua. Basta você cumprir o seu papel direito, que eu corrijo os meus defeitos e nunca mais durmo na rua. Rapaz, menino! Fez sucesso agora com o Gustavo e com o Zé Felipe. Tem do Zé Neto Cristiano também, tem? Fez sucesso com eles? Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, o que eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, o que eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Aô, Marceira! Só o ouro! Agora, nessa questão aí do trabalho novo aí que vocês estão aí e tal Vocês estão guardando alguma coisinha? Pode mostrar alguma coisa antes do lançamento? Podemos, lógico, a gente vai... A gente pode mostrar Vamos, vamos, vamos aquela, né? Conta aí pra isso Conta pra isso O que? O dia do lançamento dela Dia 30? Isso Vamos lançar Milionário é o nome dela Eu não quero pedir dinheiro, não, não Nem a fama do mundo inteiro Prefiro ser o milionário dos abraços dela Enriquecer colecionando os brilhos dela Hoje eu só tô pedindo ela Hoje eu só tô pedindo ela Rapaz, a danada é boa mesmo, hein? Gostei demais da conta Só o ouro Conta pra mim sobre o que representa o Gustavo na carreira de vocês, nessa luta que vocês estão aí Cara, em pouquíssimas palavras, eu acho que ele representa um exemplo pra gente, né? Porque eu principalmente tive esse exemplo de dentro de casa E... Anzim, fecha na cara desse menino aqui E... Lembra, não lembra? Lembra Vou falar Vou falar, né? E assim, a gente... Eu trabalhei com ele durante dois anos E você acaba pegando muita coisa, aprendendo muita coisa Virou uma escola gigantesca, né? É, gratidão, cara Gratidão A gente só... A gente tá muito feliz de estar aqui hoje Fazendo parte desse time E... E é isso Pra definir o que a gente vem vivendo também O papo tá bom Show de bola Prazer, viu, galera? Obrigado, né? A gente que agradece Por receber a nossa equipe de reportagem da Record TV Goiás Pessoal Bruno e Denner Só o ouro Tem gente pedindo Dinheiro e fã Uma casa na praia Um carro, uma lancha Tem gente pedindo Umas duas fazendas Botadas de gado Ganhar sozinho O prêmio da Mega acumulado Eu não vou mentir Que também já pedi Que não sonhe em ganhar um pouquinho disso Admito Só até perceber Que somando tudo isso Não vale o sorriso dela Eu não quero pedir dinheiro Não, não Nem a fama do mundo inteiro Prefiro ser o milionário dos abraços dela Enriquecer colecionando os beijos dela A E aí